Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre o planejamento de capital, que é uma atividade importante que os engenheiros clínicos devem saber que existe, devem saber explorar, não só os engenheiros clínicos, mas em geral o Healthcare Technology Manager, que é um sinônimo de engenharia clínica fora do país. Então, alguns profissionais, eles, por uma razão ou outra, apesar de não serem engenheiros, estão envolvidos com o gerenciamento das tecnologias e é importante que eles saibam disso. Hoje eu vou fazer diferente, estou tirando aquela televisão aqui do lado, coloquei o computador aqui, que fica mais fácil para montar o cenário aqui, mais rápido. E no final eu vou colocar o print das telas do PowerPoint, para quem quiser copiar, acompanhar, desenvolver essa apresentação, melhorar essa apresentação. Então, você está na escola de engenharia clínica no YouTube e hoje nós vamos falar de planejamento de capital. Lembrando que nós estamos no capítulo 2 de 9, são 9 capítulos que eu pretendo trabalhar com vocês aqui. E nós estamos na parte 3 do capítulo 2, que é o planejamento de capital. Depois vem o gerenciamento de testes clínicos, revisão de plano diretor, projeto de edificações e fatores humanos. Aí a gente encerra o capítulo de avaliação de tecnologias, que são aqueles conjuntos de cuidados que a gente deve ter antes de adotar a tecnologia. Então, é olhar antes de saltar, isso a gente já trabalhou em aulas anteriores. Então, quem tiver alguma dúvida, volta ali que a gente já tem falado nisso algumas vezes. Bom, hoje, antes de começar, vou fazer uma revisão da aula anterior, que é o que nós estávamos falando, era a parte 3 de 3 de seleção e produtos de fornecedores. Você não vai conseguir fazer em uma engenharia clínica boa sozinho, você vai precisar sempre do apoio do fornecedor e a gente tratou sobre esse aspecto. E na parte 3 de 3, nós falamos de quando tudo foi aprovado, todos os passos anteriores, homologação de fornecedores, os equipamentos tecnicamente também foram pontuados, tabulados e aí chega a hora de levar o equipamento para testar na beira de leito. E é preciso que a engenharia clínica se envolva nisso, desde preparar o equipamento, às vezes precisa de gás, uma tensão de operação especial, temperatura, umidade e a gente planeja tudo isso, conversa com os usuários, pensamos antes como nós vamos avaliar esse equipamento. O equipamento é posto em prática, é avaliado e a gente pontua esse resultado do equipamento lá na ponta, na beira do leito, na mão dos usuários e a gente entende o que eles acham desse equipamento e a gente acaba compilando esse dado e somando com o todo e consolidando os instrumentos que nós vamos utilizar para tomada de decisão. Também falamos dos aspectos financeiros, é importante que o pessoal de engenharia clínica conheça finanças. Eu recomendo o livro aqui de introdução à administração financeira do professor Hélio de Paula Leite. Vou colocar aqui rapidinho. Então o livro está um pouco surrado, mas ele é importante a gente dominar esse tipo de coisa, saber como que mede o retorno do investimento, quais são os indicadores de atividade financeira do hospital, quais são os indicadores de capacidade financeira do hospital, estudar lá aquelas ferramentas, o ROE, retorno sobre investimento, o payback, estudar o projeto que retorna mais rápido, o ponto de equilíbrio, quando que a minha operação empata, quantos exames de raio-x eu tenho que produzir e vender para empatar com o custo da operação. Então isso é importante, nós tratamos um pouco disso. E terminamos com a avaliação de fornecedores, ou seja, você tem que ter um critério para homologar fornecedores. Você precisa de fornecedores bons, então você tem que se deixar conhecer e procurar conhecer o fornecedor para você poder ter apoio dele, tanto na área de produto quanto na área de serviço. E aqui eu queria aproveitar e fazer a diferença entre parceiro e fornecedor. O fornecedor, de maneira geral, você pode substituir a qualquer hora. Agora, o parceiro não, existe uma relação de dependência mútua entre os dois que o processo obrigatório é o de parceria. Por exemplo, você compra uma ressonância nuclear magnética, ela vai durar no mínimo cinco anos. Então é bom que esse relacionamento de cinco anos seja o mais produtivo para ambas as partes, então você precisa de ter uma ferramenta para selecionar isso. Mas vamos lá hoje para planejamento de capital, é um pouco mais rápido e é o seguinte. Como que determina a vida útil do equipamento? Em termos gerais, em um padrão, por exemplo, contábil, você tem a depreciação financeira, ou seja, você botou aquele dinheiro, tirou do bolso, comprou aquele equipamento, botou no hospital e esse equipamento vai depreciando financeiramente, ano a ano, de acordo com a legislação pertinente. Isso é importante você conversar com o pessoal da contabilidade, que vai te ajudar a entender melhor como que o hospital trabalha com depreciação contábil. Tem a depreciação tecnológica. Aí eu recomendo um outro livro, esse também é velhinho, já recomendei ele aqui uma vez, Evaluaciones de Tecnologias em Salud, Metodologias para Países em Desarrollo. É o Rony B. Paneray e o Jorge P. Namor. Esses dois profissionais escreveram esse livro e nesse livro você vai entender de maneira mais ampla a questão e a importância da avaliação de tecnologias em saúde, as ferramentas disponíveis e como você pode trabalhar com elas. Por exemplo, esse livro sugere, né, às vezes você tem um equipamento que o novo faz mais rápido, o novo é mais preciso, o novo a interface de comunicação com o usuário é melhor, o novo tem menos acessórios, né, o novo é necessário porque o fabricante já descontinuou aquele equipamento e já declarou o End of Life, né, o EOL, o fim da vida útil. Então, essa questão tecnológica é muito particular, né, você tem que conversar com os usuários, tem a visão do usuário, a visão da equipe, a visão da sua equipe, dos profissionais que trabalham com você, eles vão poder te ajudar a tomar essa decisão. Lembra, assista lá o CMMS, a importância do inventário, que no inventário você descobre o mais velho, o mais novo, que tem registro, que não tem registro, que tem recall, que não tem recall e por aí vai embora, né. Então, é importante você... Não existe uma regra fixa, o equipamento dura tanto, tem que obsolescer e tanto. Então, isso é uma questão muito particular que você vai ter que entender na sua organização, como trabalha, como a sua equipe está estruturada e como você pode fazer isso. O mais importante aqui é não esquecer da visão do usuário. Isso é muito importante. Nem sempre o usuário está correto, mas é importante não desconsiderar a visão dele, afinal, o equipamento foi feito para ele usar, a gente tem que respeitar isso e ajudar o usuário. Porque se a gente ajuda bem o usuário, o usuário ajuda o paciente melhor ainda, né. Outra coisa que você pode considerar, às vezes o equipamento é de baixo custo, por exemplo, esfigma o manômetro, isso quebra toda hora. Então, essa substituição ocorre de maneira mais rápida, sem muito problema, né. Você tem a questão do aparelho alugado, depende do contrato, você vai alugar por quanto tempo, o que vai constar no contrato? Surgiu uma tecnologia nova, você vai querer a nova? Tudo isso tem que ser pensado também. Mesma coisa vale para o comodato. Comodato com opção de compra, sem opção de compra, atrelado a um consumível, tá. Outra coisa que você pode pensar é no ambiente interno e ambiente externo do seu hospital, né. Vamos dizer que, externamente, né, você tem uma oferta muito grande daquela tecnologia, sua tecnologia é mais velha e você resolve, o seu hospital resolve não competir naquele segmento e você descontinua a tecnologia. Ou internamente a equipe que tocava aquele serviço, mudou, descontinuou, tudo isso você tem que ponderar, né. Se o equipamento é muito utilizado, se tem muito acessório, o novo tem muito menos acessório, o novo é menos complexo, faz a mesma coisa, mas é menos complexo, a interface é mais amigável e você pode usar todo esse conjunto de requisitos para definir o momento de troca ou para sugerir o momento de troca. O mais importante de tudo é que você tem que fazer um plano, né, o quanto que você vai substituir, por que justificar perfeitamente e propor isso para a administração. E essa oportunidade acontece todo ano, toda organização faz um planejamento anual, às vezes ele determina, segue, tem uma data para encerrar o ano fiscal da organização e propor, né, os investimentos para o ano que vem. Então, esse é o melhor momento, você tem que trabalhar junto com o administrador, né, de novo, avaliar as necessidades que a equipe que usa mais intensamente, enfermagem, fisioterapia, médicos, nutricionistas, né, enfim, isso é importante para que sustentar a sua solicitação de capital. Então, aproveita esse momento, descubra esse momento de você fazer a sua colocação para o administrador, de como anda o parque tecnológico, para que o hospital possa atingir os seus objetivos e as suas metas, alcançar a sua visão, né, e executar a sua missão com qualidade. Então, na verdade, é um capítulo muito curto, né, o próximo episódio a gente vai tratar do gerenciamento do clinical trial, né, que eu não traduzo como clinical trial, porque o termo clinical trial, ele é mais utilizado para pesquisas, vamos dizer assim, de novas tecnologias que estão sendo testadas com o paciente. Mas a gente pode usar esse termo, né, eu traduzi aqui como gerenciamento de testes com equipamento. Como é que a gente pode ajudar os usuários a colherem o resultado dos testes de maneira objetiva para que isso possa ser utilizado para sustentar uma decisão de comprar esse ou aquele equipamento. Isso é muito importante você ter apoio dos fornecedores, porque a ficha técnica do equipamento, muitas vezes, é extensa e você precisa dela completa para você decidir realmente comparar de maneira sustentável, né, uma tecnologia com a outra. Então é isso, você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, nós estamos no capítulo 2, Avaliação de Tecnologia de Saúde, Planejamento de Capital, próximo vídeo, Gerenciamento de Testes dos Equipamentos. Envia suas dúvidas, se tiver dúvida, pode mandar que a gente ajuda, quem quiser estudar mais, né, aliás, é preciso estudar mais, já passei aqui dois livros aqui que vocês podem encontrar na internet e com certeza serão muito úteis durante o desenvolvimento da sua profissão. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto